É, isso que a Lilian traz é importante, o Lula anunciou junto ao Haddad tirar o Rio Grande do Sul da dívida sem cobrar juros e esse dinheiro que seria arrecadado para o governo federal vai ser para reconstruir a cidade. E aí eu vi agora que o Lira ia bater o martelo disso no plenário da Câmara. Gente, eu tenho uma dúvida aqui, né, porque por exemplo, a gente sabe que, ainda bem que o nosso ministro da economia é o Haddad, né, primeiro isso, olha porque, assim, a gente vai ter um rombo aqui econômico, quando a gente pensa no estado, um estado inteiro, né, paralisado, e aí a gente vai ter um problema da produção agrícola desse estado inteiro saindo de cenário, então, assim, a gente não vai ter mais alta de preço de alimentos, não, assim, não vem um desafio econômico aí absurdo, e aí o Haddad, assim, ele é sensacional, vão ficar, esse polvinho da direita, Zé Ruela vai ficar detonando ele, porque o desafio não vai ser, não vai ser bolinho não, né. Tá gostando do papo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix, muito obrigada! Ah, não, já veio o editorial, agora, da Folha, a Folha está querendo agora concorrer com o estado, não, com os editoriais reaças, né, então, era aquele negócio para defender o mercado financeiro, que não dá para fazer responsabilidade fiscal, então, tipo, deixa todo mundo morrer, né, no Rio Grande do Sul, o importante é o arcabouço fiscal, e, tipo, vamos cobrar dos caras a dívida, não, então, para aí, né, chega no momento que você tem que, que você tem que, é, numa emergência, que nem foi na época da pandemia, entendeu, então, tem esse aspecto aí, que a gente sabe que o mercado financeiro começa a chiar já, porque os caras não, que nem eu estou vendo aqui, a série DNA do crime tem o sem alma, né, que é o, ele faz parte de uma facção lá, mas é, não é o mercado financeiro, é outra facção. Aí, deixa eu passar esse corte aqui do Calejão falando lá no ICL sobre, justamente, sobre o pacote da destruição. O importante é que, mesmo com o país inteiro olhando, a gente tem o Congresso Nacional se organizando para votar um pacote de destruição que vai aprofundar tudo isso, então, veja que é inacreditável, porque o que a gente está discutindo aqui é a maior tragédia climática da história do país, para todos os efeitos, pelo menos em termos de extensão das pessoas que foram atingidas e do nível de complexidade considerando a tragédia. A gente tem uma das jornalistas mais competentes e experimentadas, experientes do país, que acompanhou a tragédia do Catrina, te dando conta, ao vivo, de que a coisa aqui é muito pior e de que a lista de problemas é gigante e deve se agravar ao longo das próximas semanas e meses. Ainda assim, a gente tem o Congresso Nacional se organizando para votar um pacote de destruição que vai comprometer todas as dimensões dessa questão climática. E deve piorar sobre medida isso que a gente já está vendo que já é uma catástrofe, que já é a maior tragédia climática da história do Brasil. Então é difícil pensar o que seria necessário para criar o mínimo de consciência na nossa classe política e que para as pessoas reflitam acerca de quem elas vão eleger nas próximas eleições municipais. Por quê? Se o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é suficiente para sensibilizar essas pessoas, é difícil pensar em qualquer outro tipo de coisa que seja. Ou seja, não tem perspectiva de melhora pelas vias constitucionais.